Tudo pronto? Vão brigando pelo terceiro lugar Cruzaram a seta dos 300 mercenais Waves of Money A ponteira Campata pelo lado de fora Vem em segundo Enquanto a briga é pelo terceiro Robert Ticks Wonder Dream Vão cruzando os 250 Campata Ataca o número um Que é o Waves of Money Waves of Money Por dentro Campata pelo lado de fora Waves of Money Campata e a dupla Vai destacar Cada um e dois Vão para o painel Waves of Money Campata Waves of Money Campata Cruza na faixa final Depois o Robert Ticks E o Wonder Dream Muito bem Está aí uma dupla Super viável 90% do betting Aberto aí para quem jogou